MÚSICA 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 Tete a tete em cima de tudo, embaixo de mim Eu vou te dar um vapo-vapo, te levo pro meu barraco Me faz bombar de cima e me taco-taco-taco Eu vou te dar um vapo-vapo, te levo pro meu barraco Me faz bombar de cima e me taco-taco-taco Começa a mandar Começa a mandar Começa a mandar Arregaço, para não Começa a mandar 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 Escancaram, bebê, escancaram o parede Para tudo cedo Fugindo o cavaco Fugindo o cavaco Tete a tete em cima de tudo, embaixo de mim Eu vou te dar um vapo-vapo, te levo pro meu barraco Me faz bombar de cima e me taco-taco-taco Eu vou te dar um vapo-vapo, te levo pro meu barraco Me faz bombar de cima e me taco-taco-taco-taco Começa a mandar Começa a mandar Maravilha Calma Maravilha E quem quiser, vou passar da amiga roda pra um litro de lé Uma lata de batuta, também não pode faltar E o X na CD, pode me acompanhar Hoje tem, todo mundo morre dado E eu chamei duas quegras, uma dó e dois viado Hoje tem, vou tomar uma na peste Vou beber uma daquelas praia um vento até reg Chama! Alô, Júnior Berg! Meu prefeito locutou o menor, meu parceiro calcimado Bruno Brunão! Simbora, meu joelho, vai te tocar! A vaquilhada é amanhã, me acompanhe quem quiser Vou voltar da amiga roda pra um litro de lé Uma lata de batuta, também não pode faltar O Paz Cachorrão, pode me acompanhar Hoje tem, todo mundo convidado Já chamei duas quegras, uma dó e dois viado Hoje tem, vou tomar uma na peste Vou tomar uma naquelas pra eu ver essa terra Hoje tem, todo mundo convidado Já chamei duas quegras, uma dó e dois viado Hoje tem, vou tomar uma na peste Vou beber uma naquelas pra eu ver a terra terra Em nome da Betosport, eu não vou passar no Marcos S.A. D.D. da Pocano Vinícius Dourado Vamos lá! Tigre Proteção Regulado Segura da América do Rio Segura da América do Rio Segura da América do Rio É sucesso! Vamos lá! T.D. da Pocano Vinícius Dourado Em Nova York Deixei o norte Vim trabalhar Mas não sei Falar inglês Só português Vim pra danar Encontrei Uma americana Me deu uma cama Só pra me ajudar Num quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Ela disse Pocano Vinícius Pocano Vinícius Ai óbvio amor Ela disse Pocano Vinícius Pocano Vinícius Ai óbvio amor E eu deixei De vaga morreu Alô Chopeca Que eu fui lá Meu parceiro táxi E se me pegou na Suíça Só da culpa Vamos lá Vamos lá É Nova York Deixei o norte Vim trabalhar Mas não sei Falar inglês Só português Vim pra danar Encontrei Uma americana Me deu uma cama Só pra me ajudar Num quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Ela disse Pocano Vinícius Pocano Vinícius Ai óbvio amor Ela diz Pocano Vinícius Pocano Vinícius Pocano Vinícius Ai óbvio amor É banho a serra da Banho da Copacola e Caraúmas E o grande doce Vai descendo meu vacanho Tive proteção regular Ai Para o meu empresário Racional de Lima Ultrapromoções A Tele FM Se aqui é sucesso Meu parceiro Alain Zicora Hoje eu saio de casa Cruzando meus dedos É dia de jogo Que apostei Em todo o meu dinheiro Tô aqui Tomando Uma mesa de plástico E um cachorrinho Latindo Pedindo churrasco Por ela Eu Virei um apostador Só pra ganhar O seu amor Oh Rosa Oh Rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Oh Rosa Oh Rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Junta a bola Juntar a bola E vai-se embora Olha meu parceiro Vinícius Beto Esporte Alô Teté da banca Meu parceiro Clasiano Caso do Pissão E ele mostrou Por ela Eu Virei um apostador Só pra ganhar O seu amor Oh Rosa Oh Rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Oh Rosa Oh Rosa Oh Rosa Mais um domingo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Junta a bola E vai-se embora Alô Alô Juninho Alves Galera de Caraúmas Mora Pedro Lucas Vou dar beijo Pra meu filho Riala Francisco Alô meu parceiro Alex Padão Vamo E foda eu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Se a raiz Sai a rodada Canta comigo vai Oi Já faz um tempo que eu queria te dizer Não tem você Virou um desequilíbrio pra viver E razão Que não vencer O meu estado Que apaixonado Será que vacilei Daquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o menino insiste em escutar Essa canção que me faz chorar Te foda eu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Te foda eu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Oi Já faz um tempo que eu queria te dizer Não tem você Virou um desequilíbrio pra viver E razão Que não vencer O meu estado De apaixonado Será que vacilei Daquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o menino insiste em escutar Essa canção que me faz chorar Te foda eu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Te foda eu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Alô meu empresário Rafael de Lima Você vai do barrigo Eu vou te dar um rapo Te levo pro meu barraco Me faz bombarde Me mupa e me taco 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 Eu vou te dar um Vapo Vapo Te levo pro meu barraco Me faz bombarde Me mupa e me taco 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 Começa a bombar guests Começa a bombar Começa a bombar Começa a bombar Começa a bombar Olha a ver, olha a ver. 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 Isso é raiz, saia roda Marachim, vagu, barriga É a mansada Marachim, acendeu Essa aqui vai chegar papocando dos paradões Prepara seu piso Bota a barulha Tira a CD I've been with you 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 Olha, chegou o fim de semana, já tá tudo preparado Fizeiro e paredão, ninguém vai ficar parado Amei do som aí, bota o teclado pra voar Essa aqui promete, nós vamos ficar parecida A vida tudo louca com o whisky hand Fizeiro tocando o lote, elas vestem do bumbum Já parra que começa, tomando a sarronada Fizeiro do Rai, elas dançam Vamos lá Isso aqui é mais outro porra do HS Ai, pipocando duas Alô, Júlio, prega fundo Supermercado Vitória Alô, Vinícius Bete forte, alô, dedé da boca Olha, chegou o fim de semana, já tá tudo preparado Fizeiro e paredão, ninguém vai ficar parado Amei do som aí, bota o teclado pra voar Essa aqui promete, nós vamos ficar parecida A vida tudo louca com o whisky hand Fizeiro tocando o lote, elas vestem do bumbum Já parra que começa, tomando a sarronada Fizeiro do teclado, elas desce rebolar É o nome da Cachaça Matosa, a melhor cachaça do Brasil Alô, Júnior e Teste. E Teste Motelo. 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 Teste Motelo. E 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 Teste Motelo. Teste Motelo. E Teste Motelo. Teste Motelo. E Teste Motelo. Teste Motelo. Teste Motelo. Teste Motelo. Teste Motelo. Teste Motelo.